O sol se pôs, mas um dia se vai Busquei viver minha vocação Recebi Tua luz, recebi Tua paz Sente Tua presença, como Teu amor Sei que nada faço, sinto a graça que me faz andar Todo o meu trabalho, oferenda a Ti Vai se tornar fruto do amor Tem outro sabor O fruto do amor Tem outro sabor É sinal da luz Vem do coração Vida que acontece É benção, comunhão Fonte de esperança De renovação Minha alegria É servir a Ti Pra ser feliz Mesmo na incerteza Onço Tua voz a me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Vem do coração Vem do coração Agora Vem do coração É o amor Vem do coração Fonte de esperança O que é isso?